A oportunidade de valorização das culturas teriféricas da cidade de São Paulo, do momento cultural em que renovam a cultura da cidade de São Paulo. Isso que nós estamos chamando de novo modernismo. Eu conheço artistas maravilhosos e que ninguém tem ideia de quem está lá. Então, para a semana de 22, para comemorar esses 100 anos, eu quero ver quem está lá. Quem é o novo autobista? Quero saber quem é o novo Picasso. O que a periferia está dizendo? A arte sempre vem tentando retratar turbulências causadas pela política, turbulências sociais e econômicas. 100 anos depois, a gente acaba revisitando, mas hoje não mais a elite paulistana tentando se desassociar de uma cultura eurocentrista. São Paulo se reconhecendo como uma cultura mesmo. O Brasil lutando pela sua própria cultura. O que aconteceu em 22 e é necessário que aconteça agora? Lembrar que no caso brasileiro, o modernismo teve gente à direita, gente ao centro e gente à esquerda. E as diversas esquerdas e as diversas direitas. A maior cidade do Brasil não era São Paulo, era Rio de Janeiro. Para ser intelectual na República Velha, teve que ser funcionário público. E não tinha jeito. A gripe espanhola acabou em 1920. E hoje a gente vive essa questão da pandemia. Se você pensar também, eu espero que o nosso 22 também, a gente viva esse momento de uma certa alegria e de um certo alívio. Fim de uma pandemia. Um pouco desse impacto que teve o modernismo 100 anos atrás, de como a gente pode somar com ele novas perspectivas, um olhar para as culturas periféricas que representam muito de um impulso e de uma ruptura. Todas as artes foram representadas na semana de 22. Menos o cinema. Por quê? Uma importante reflexão de valorização do pensamento, da cultura, da ciência, das artes. Quem tinha dúvida da importância da arte, eu acredito que não tem mais. Durante esse período que a gente tem vivido aí, quase todas as pessoas tiveram que ter acesso a isso. Exposições virtuais, tivemos shows virtuais. Eu brinco, se a Semana do Arte Moderno fosse no Rio, seria uma atividade do Estado. Foi em São Paulo, foi uma atividade privada. Quem é que financia a Semana do Arte Moderno? O grande cafeicultor é o Paulo Prado. São Paulo é global antes da globalização. Eu trabalho com uma banda que é totalmente livre. Ela nunca usou nenhum tipo de incentivo, nunca usou um fomento no edital. Não sei, até agora eu não uso mais. Eu bebo nessa fonte de total independência. Entretanto, foi um trabalho feito de base. Sempre esteve perto dos seus. Antes, não tinham muitas ferramentas para o público documentar, registrar se ele gostou ou não. Hoje tem o like, o dislike. Ter a certeza se aquele tipo de arte foi bem recebida ou não. Muito interessante e, ao mesmo tempo, pode ser muito perigoso. O dislike é o cancelamento. Quando eu vejo uma coisa pegando fogo, eu vou ver quem foi que bateu. Então, um desafeto só pode acabar com todo um trabalho de uma vida. Então, você tem um cara lá do andar de cima. Agora, tem os do andar de baixo. Inclusive, aqueles que o Mário de Andrade é um mulato, vale lembrar, né? Saber o que foi a Semana, a influência dela, é complicado. Existia uma defesa de um pensamento brasileiro de absorção de culturas externas, né? E de deglutição e devolução delas de uma visão brasileira. O Mário de Andrade, que é uma espécie de secretário da cultura, o primeiro da história, vale lembrar? Nem a França tinha a Ministra da Cultura de levar ônibus na periferia, aquela biblioteca circulante. Só que aí é um Estado autoritário, modernizador. Está em busca do Brasil. Quem é o brasileiro? O que você vai falar da Semana de 22 para uma grande maioria que não estudou isso e nem vai estudar isso? Então, como trazer isso? Como fazer isso? Na base. Então, como fazer isso?